Operação Sevandija. Foram dadas agora há pouco pela 4ª Vara Criminal de Ribeirão as sentenças dos réus da ação penal dos honorários advocatícios. A ex-prefeita Darcy Vera e o ex-secretário Marco Antônio dos Santos vão ter que cumprir 18 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Advogada Zueli Librandi e o ex-advogado do sindicato Sandro Rovani foram condenados a 14 anos e 8 meses também em regime fechado. O ex-presidente do sindicato, Wagner Rodrigues, que firmou acordo de delação foi condenado a 11 anos de prisão em regime aberto. O advogado André Rentes vai ficar solto, mas terá que cumprir medidas cautelares. Todos condenados ao regime fechado já estão na cadeia.